Olha, os pais de uma universitária estão desesperados, sem informações sobre o paradeiro da filha. Vamos ver o caso da Joyce, de 23 anos. Estes pais não dormem em paz há 50 dias. Joyce da Silva, filha deles de 23 anos, está desaparecida. No dia 16 de março, ela disse que ia em uma festa em Jabuticabau, mas sequer chegou lá. No domingo, eu já notei que não tinha mais roupa, não tinha nada no quarto dela, não tinha roupa nenhuma dela, mala, entendeu? Só que eu não sabia de nada. Na terça-feira, nós fomos em Jabuticabau, na faculdade, procurar a diretora. E lá que nós perguntamos, ela não teve ontem, na segunda, né? Aí que a gente ficou sabendo que fazia, era a terceira, segunda-feira que ela tinha que ir, ela não tinha ido nenhuma das ruas segunda-feira. Após registrar um boletim de ocorrência, os pais descobriram que Joyce saiu do Brasil no dia 16 de março. E que no dia 17, fez uma escala no Marrocos, com destino a Londres. A polícia federal disse pra gente que não se tratava de crime, que ela não tinha envolvido com crime, não tinha droga, não era crime, não era nada. Era que ela fugiu, que ela foi porque ela quis, e ela foi mesmo porque ela quis que ela comprou a passagem, né? A família passou quase 30 dias sem ter nenhuma pista da jovem. Foi quando chegou esta fatura do cartão de crédito do pai da menina. Aqui, aparece um gasto feito na capital da Inglaterra, em uma papelaria. Joyce apagou todas as suas redes sociais e não atende mais o antigo número de telefone. Segundo uma amiga dela, ela já estava tentando encontrar uma família em Londres para trabalhar. A preocupação da gente, será que a pessoa é de boa índia? Será que ela está bem? Será que essa pessoa realmente... Então, às vezes, pode ser até uma pessoa boa. A gente não quer a gente para julgar alguém, não é verdade? Segundo os pais, Joyce é uma menina íntegra, que nunca se envolveu com drogas e é bastante estudiosa. Ela estava há pouco de se formar em agronomia numa faculdade em Jabuticabau e sempre teve o sonho de morar fora do país. A gente já tinha um dinheiro guardado e estava guardando mais para esses gastos que era o sonho dela. Ela não queria carro, ela não queria moto, nada. Ela queria ir para o Canadá. Era o Canadá que ela queria ir, tanto que ela iria mesmo. Os pais estão desesperados e não sabem mais o que fazer para ter notícias da filha. O que eu peço é um apelo, que vocês dêem uma força para a gente, que ajudem a gente e que no fim dá tudo certo isso aí. Espero e peço a Deus que a minha filha esteja bem lá e que deve estar, mas é duro para o pai e a mãe, né?